Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Arsenal joga mal e perde para o Brighton em casa no campeonato inglês. A gaivota voou em Londres. Neste sábado, pela 32ª rodada do campeonato inglês, o Arsenal recebeu o Brighton no Emirates estádio. Mas os Gonerys viram o adversário levar a melhor com o trunfo por 2-1. Trossardro e Vepu marcaram para o time de Graham Potter, enquanto Adegaard diminuiu no fim. Sem chances depois de um bom início de jogo mesmo atuando fora de casa, o Brighton conseguiu abrir o placar. Aos 27 minutos, depois de um chutão do campo de defesa, Vepu ficou com a bola e foi até a linha de fundo. O camisa 12 tocou para o meio e Trossardro chegou batendo com categoria para fazer um belo gol. Mas veja a tabela e os jogos da Premier League lance milimétrico nos acréscimos da etapa inicial. O brasileiro Gabriel Martinelli balançou as redes. Mas o VAR pegou o impedimento. Depois de cobrança de escanteio de saca, Gabriel Magalhães escorou de cabeça e o atacante brasileiro, quase na linha do gol, marcou. A arbitragem, no entanto, anulou o lance. Ampliou no segundo tempo. O Arsenal foi quem tomou mais iniciativa. Mas o Brighton quem conseguiu balançar as redes de novo. Em linda troca de passes, Caicedo tabelou contra o Sadro, que devolveu de letra aos 20 minutos. O camisa 25 das gaivotas cruzou para a entrada da área, e Vepu bateu de primeira para fazer o segundo. Diminuiu no fim da partida. Aos 43 minutos, Odegaard diminuiu o placar com um golaço de fora da área. O camisa 8 norueguês recebeu na intermediária e arriscou de muito longe. A bola desviou em Vellbeck e foi na gaveta, sem chances para o goleiro Robert Sanches. Mas saiba quais são os 20 jogadores mais valiosos das quartas de final da Champions League sequência, o Arsenal volta a campo no próximo sábado. Mais uma vez pelo campeonato inglês, quando enfrentará o Southampton fora de casa. O Brighton, por outro lado, tem compromisso com o Tottenham, no mesmo dia, novamente em Londres.